Pronto aí pessoal, fazer silêncio, virar pra frente, mas está tudo assim. Verdade, verdade. Pronto? Na aula de hoje vamos falar sobre religião na perspectiva de Karl Marx. O nosso alemão que viu no século XIX, de 1818 e 1883, depois de 1818. E segundo ele, a religião é o ópio do povo. Vocês sabem o que é o ópio? Não, a ópio é uma droga. Uma droga que é anestesia, não deixa a gente sentir dor. Então pra ele a religião é o suspiro de uma criatura oprimida. O ser humano é oprimido, principalmente capitalista, ele é oprimido, ele é explorado. Ele é usurpado daquilo que ele produz. Ele não usufrui daquilo que ele mesmo faz e trabalha para construir, para desenvolver. E aí como excluído, marginalizado, oprimido, explorado, ele acaba encontrando na religião. Uma anestesia, uma dor que ele sente de viver nesse mundo de exploração. Então essa é a perspectiva de Marx. As reflexões sobre a religião no âmbito da contemporaneidade começam em 1807 com a obra do filósofo alemão George Hegel. O Hegel escreveu uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, onde ele mostra como a nossa consciência, ela se manifesta. Ela começa com uma consciência objetiva, a consciência de si mesmo. E vai saindo de si, entrando em contato com o mundo e a sua volta, até desenvolver formas abstratas de compreensão da realidade e alcançar o que ele usa ali. Então o Espírito se desenvolve no Espírito objetivo, no meio de vitalidade, primeiro tem consciência de si. Depois do mundo à sua volta, o Espírito objetivo, com a família, com a sociedade, com o Estado. E depois ela atinge picos, ali de consciência, quando ela se expande ao entrar em contato com a religião, com a arte, com a filosofia e a ciência. E lá ele apresenta o conceito de alienação. O que é alienação segundo o Hegel? Primeiro a gente tem uma consciência da gente mesmo. Depois do processo dialético da nossa consciência em contato com a realidade, ela vai se alienando, ou seja, se estranhando. Então nós vamos começando a perceber que nós não somos aquilo que nós achávamos que é. Nossa consciência entra em contato com os outros, com a religião, com a arte, com a ciência, com a filosofia. Ela vai sofrendo um processo de estranhamento. Nós vamos nos estranhando, não vamos mais nos identificando com aquilo que outrora nos identificávamos. Isso é um processo de mudança da nossa consciência, na medida em que ela avança historicamente, se expandindo segundo o Hegel. Em 1841, na obra A Essência do Cristianismo, o filósofo alemão Wittgenberg se baseou nessa ideia de alienação, de estranhamento do Hegel e aplicou criticamente ao cristianismo. Aí ele vai dizer o seguinte, Não foi Deus quem criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Foi o ser humano que inventou o Deus a sua imagem e semelhança. O Deus da religião é um Deus a sua imagem e semelhança com os seres humanos. É um Deus que tem olhos para mim, que tem ouvidos para ouvir oração. É um Deus que tem olhos para ver tudo. É um Deus que toca o nosso coração, tem mãos. Então ele tem características antropomórficas. Então a teologia é uma antropologia. O Deus que nós acreditamos é um ser humano com superpoderes. É uma projeção nossa, segundo o Fermat. Então não foi Deus quem criou os seres humanos a sua imagem e semelhança. São os seres humanos que inventaram um Deus igualzinho a eles. Então o que vai falar aí, o Fermat, na sua obra A Essência do Cristianismo. Depois, em 1966, a religião perdeu sua autoridade e a porco social do Dictor Fibon Wilson, na sua obra A Religião na Sociedade Secular. Todo mundo contemporâneo, a religião vinha perdendo espaço e força. Apesar de que ainda 75% da população mundial acredita em Deus. Principalmente na periferia do mundo, as regiões mais oprimidas é onde mais se acredita em Deus. Os países mais ricos é o que tem mais índice de ateísmo, de gente que não acredita em Deus. Ou seja, então prova que Marx, de certa maneira, estava certo. Os países mais pobres, mais oprimidos, mais explorados, são os que mais acredita em Deus. Porque é uma forma de encontrar um conforto, de anestesiar as dores que se enfrenta em um sistema injusto, desigual e explorador. Então, Marx, de certa forma, tinha razão. Os pais exílios são os que menos acreditar em Deus. Porque eles moram em igreja como justicismo e ateísmo. A gente acredita que Deus não existe e ela não sabe qual Deus que é o autor da vida. Em 2010, o social do demônio, o Irving Hargumas, a sua obra, Uma Consciência, do que está faltando, refletiu sobre o porquê da religião, os quais desapareceram. O que não desapareceu ainda? O pensamento religioso é o pensamento mágico. O que vem de encontro nas curações neurológicas, neurobiológicas, históricas do ser humano. Então, o ser humano, historicamente, é um ser que busca explicações, explicações mágicas, explicações simples, para a realidade. E a religião, ela vem dar essas explicações. Apesar de elas ter se fazer em algum momento, o ser humano precisa de mais, ele quer sempre mais, explicações cada vez mais sofisticadas e racionais. Então, as dificuldades econômicas, apagaram aqui, impedem a maioria das pessoas de alcançar conforto e felicidade verdadeira nesse mundo. Então, a maior parte da população mundial passa dificuldades econômicas. Só de pobreza e de miséria, de opressão, de exploração, de dominação. E aí, vai encontrando a religião esse conforto. A religião distorce essa realidade. Não deixa a gente perceber que esse mundo é injusto. Que a realidade é injusta. Que a realidade é desigual. Que a realidade nos comprime, que o sistema econômico vigente nos comprime. Então, encoraja as pessoas a trabalhar duro. Então, você tem que trabalhar duro. Você é pobre, você é miserável, você está na merda. Não é por causa de um sistema injusto e desigual que te explora. Mas é por culpa sua, como está trabalhando suficientemente. Aí você passa a sentar passivamente a sua sorte. Ah, então essa é a vontade de Deus. Deus quer assim. Assim, eu vou viver de acordo pela vontade de Deus. Ele passa a suportar esse sofrimento, tudo junto. Esse sofrimento que não é culpa de um Deus, é culpa de um sistema. Um sistema que é forjado por seres humanos, especialmente os da classe dominante. Então, a religião oferece falsa esperança para a gente acreditar. Ah, nesse mundo aqui eu estou sofrendo, mas no outro eu vou ter a vida eterna e a felicidade eterna. Vou ter muito melhor no outro mundo. Esse aqui eu posso até sofrer. E faz parte da minha trajetória nesse mundo de sofrer. Nesse mundo, porque se der um vá de lágrimas. Esse vá de lágrimas nos purifica para a gente poder entrar no céu, que seria a felicidade eterna. Então, essa é uma falsa esperança, vai dizer Marx. Diz que a verdadeira felicidade só pode ser obtida, a religião diz, que só no céu. Aqui a gente não vai saber isso. Aqui é um vá de lágrimas. Depois da morte que a gente vai, se a gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, fica o céu e encontrar com ele e ter a felicidade plena. Então, apesar de oferecer esse conforto à religião, a religião é um suspiro de uma criatura oprimida. De uma criatura que sofre nesse mundo, num mundo injusto. E faz com que ela sente esse sofrimento como se fosse normal, natural e até a vontade de Deus. Quando a verdade não, esse sofrimento é obra de um sistema e de uma classe, de um grupo, de quem detém o poder e que nos explora, nos oprime e nos mantém nessa condição. Então, o suspiro de uma criatura oprimida é o coração de um mundo sem coração, a religião. Ou seja, é um coração de um mundo sem coração. Sem coração porque o mundo não está nem para a gente. Ele nos faz sofrer, nos oprime, nos exclui, nos marginaliza e ainda nos explora. Para produzir a sua riqueza, essa riqueza que ele precisa ser uma melhoria. Então foi o cerimônio de religião, como diria Ferbar, inspirado em Ferbar, Marx vai nessa mesma perspectiva. A religião é usada por aqueles com poder temporal. Os políticos usam muito isso. Agora em eleição tem muito político aí falando em nome de Deus. Espinosa, um filósofo do século XVII, ele já falava isso no seu tratado teológico-político. A religião, historicamente, foi um instrumento de dominação política. Os dependores do poder usam a religião para quê? Para dominar as pessoas e colocar aquela estrutura política, aquela estrutura de poder, como se fosse da vontade divina, da vontade de Deus. Já não sabe o que é esse poder temporal, mas investimos de autoridade, com a doutoridade. O rei é rei com vontade de Deus, o presidente é presidente com vontade de Deus. Mocionalistas, por exemplo, inventaram que o Bolsonaro era um enviado de Deus para poder salvar o Brasil da esquerda, do socialismo, do PT. Então é um discurso religioso para justificar a dominação política. Aí a igreja católica foi criticada por muitos. Para Marx, a religião serve aos interesses capitalistas. É o interesse de quem tem poder. É o interesse de quem é rico. Por quê? Faz as pessoas aceitarem a realidade como a realidade é. E não perceberem que essa realidade era criada. Ela foi construída, historicamente, por um grupo. Por pessoas que tinham poder econômico. Então, para Marx, a religião serve aos interesses capitalistas. É uma ferramenta usada pelas elites ricas para controlar e oprimir a classe de trabalhadores. Para os operários. Não deixarem os operários perceberem que estão sendo explorados. Que eles que estão construindo toda a riqueza, mas não estão usufruindo dessa riqueza. Eles constroem a riqueza para outros gozarem dessa riqueza, aproveitarem dessa riqueza. Enquanto o trabalhador, não. O trabalhador é explorado, é oprimido, é excluído, é marginalizado. E a igreja sempre sempre é relacionada ou ligada ao Estado. Ambas são parte da superestrutura. A superestrutura social, que é um reflexo da infraestrutura econômica. Então, funciona a mesma perspectiva da infraestrutura econômica. Principalmente hoje, se olharmos para a religião. As igrejas descontam, as igrejas neopentecostais. E nesse novo movimento agora, que nem a igreja tem, que é o movimento da religiosidade virtual. A religiosidade de um Dave Leonardo, de um André Valadão. Um dia para a galera aí que faz muito mais sucesso nas redes sociais e compra o dinheiro dali. É uma igreja sem igreja, sem tempo. Uma igreja que funciona através do discurso virtual. E que transformou a graça de Deus numa lógica capitalista. Você dá a oferta, você dá o disco. E aí, em troca, você recebe a bênção e a graça de Deus. É uma relação comercial de Deus, capitalista com Deus. Deus abençoa financeiramente, te dá a prosperidade nessa religião. Ou seja, tudo de acordo com uma lógica capitalista. Uma religião que é, na verdade, a cópia cuspida e escarrada do sistema econômico. E para justificar esse sistema econômico, para aceitar como se fosse a vontade de Deus. Quando não, não é nada de vontade de Deus. Esse sistema econômico que aí está, é um sistema econômico. Foi construído historicamente. E que usa a religião para poder manter a dominação. E não deixar as pessoas, especialmente os trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza, perceberem que é eles que em tudo produzem. E no final não podem usufruir daqui do que eles mesmos produziram. Essa é a lógica perversa do sistema. Que usa a religião para poder se perpetuar. Aprendendo aí? Entendeu? Não, não, não. Tranquilo? Estão favoráveis? Por hoje é isso aí. Digo. Antropologia, o estudo ser humano. Logia, estudo, antropologia grega, ser humano. É bom.